E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de corridas online aqui no Gran Turismo 7. E hoje eu vou trazer pra você uma corrida ranqueada que eu fiz com o Nissan GT-R, esse modelo aqui é de corrida, um GT4. A gente vai correr num circuito clássico aqui do Gran Turismo e lembrando que eu estou com todas as assistências desligadas e ainda jogando no controle. E lembrando, você que consome o overclock, não esqueça de comprar com o meu link, meu cupom tá na descrição, beleza? E não esquece também de me marcar lá no Instagram ou me mandar uma foto lá no Discord, beleza? Então vamos lá, eu vou trazer um trecho aí da corrida que eu fiz durante as nossas lives da Twitch. Espero que goste, deixa o like e manda um salve nos comentários. Olha aqui, mano, eu vou largar em primeiro, hein? Fiz a melhor volta do treino, né? Então eu vou largar em primeiro, milésimos de diferença, né? Vamos ver se o overclock tá fazendo efeito ainda. Eu acho que não faz sentido lançar o novo Forza Motorsport esse ano, porque não lançou nem expansão do Horizon 4, né? Aí vai ser jogo demais pra mim jogar. Ah, eu acho que não lança não, velho. Eu acho que não. Vamos aí, vamos aí. Esquentando o pneu. Melhor volta foi a minha, mas tem que melhorar muito essa volta ainda. Não tá boa. Vamos aí, vamos aí. O carro sai muito. Ele sai muito de frente nessa curva, velho. Ele sai muito de frente naquela curva do tune. Bora. Olha o cara fugindo do vácuo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Vamos tentar manter essa pegada aqui. saiu um pouco de frente nessa curva, não foi boa eu estou vendo as parciais ali, embaixo do meu nome, por enquanto nós está bem, por enquanto a gente está bem aqui na curva estou perdendo tempo aqui estou com uma vantagem interessante mexendo no balanço dos treinos, eu vou aprender primeiro como é que mexe nisso e tal, para não fazer besteira, para ver se tem algum bug, qual que é a melhor preferência opa, obrigado, muito obrigado pelo Prime estou errando toda hora essa curva, hein, cara muito obrigado agora eu vejo quem foi aí, tá o cara está ali, ele tomou punição, hein tomou punição no segundo lugar a melhor volta é a minha, por enquanto a volta poderia ser melhor essa volta, né acabei de sair do horizon, então o esquema desse pelo que eu vi, o esquema daquela curva ali é apertar só um pouquinho o frio e aí a próxima volta já é a última, né vamos aí vamos aí, vamos aí mano, eu acho que não faz sentido lançar o novo Foz esse ano, hein eu acho, opa, obrigado, obrigado Gabiru consegui ver o nome aí muito obrigado essa volta aqui não tá boa, hein essa volta aqui não tá boa eita essa pista é da hora, hein quem jogou nessa pista aqui no Play 4 essa pista eu virei, essa volta eu virei 2 e 2 e 3 essa pista eu virei, essa volta eu virei 2 e 2 e 3, hein essa curva aqui é só um toque no freio essa aqui eu dei um toque também, mas essa aqui eu dei um toque também, mas foi boa não bora o cara anda bem, hein o cara ali anda bem tá conseguindo baixar a diferença só que tá na última volta já só manter agora já vamos pegar o caneco reduzir devagar porque o carro ele perde muita estabilidade nossa essa volta eu tô lenta essa volta tá lenta no treino a gente anda mais rápido do que na corrida, velho agora achei que eu ia tomar uma punição naquela curva ali que eu fui bem no limite da pista, né mas deu bom, deu bom GG essa pista é da hora, né eu gosto dela e aí e aí